Queridos amigos e irmãos Ontem foi o grande sírio Mais uma vez Nossa Senhora passou Abençoando a todos Emocionando a todos Nos convidando todos a seguir o Seu Filho Jesus O Evangelho de Lucas, que já lemos a semana passada Diz assim que a mãe de Jesus e seus irmãos Foram ter com Ele Mas não podiam se aproximar dEle por causa da multidão Alguém falou com Jesus dizendo Tua mãe e teus irmãos estão lá fora E querem te ver E Jesus respondeu Minha mãe e meus irmãos honestes Os que ouvem a palavra de Deus E a põem em prática Vamos refletir sobre os irmãos de Jesus Os irmãos têm a mesma cara, a semelha Os irmãos de Jesus São os parentes mais próximos dEle A sua família O seu parentesco De fato, a palavra hebraica Han Significa irmão Parente Era E é usada Com um significado muito amplo Que pode indicar Irmãos de sangue Primos A tradição da igreja Considera estes irmãos Como os primos de Jesus Filhos de Maria Mulher de Cleofas Irmã de Maria de Nazaré Entre os quais conhecemos Tiago e José Judas e Simão Assim como nos fala O Evangelho de Marcos No capítulo 6, versículo 3 O primeiro deles Governou a igreja de Jerusalém Nós somos chamados A sermos irmãos de Jesus E os somos de fato Quando passamos De um conhecimento E um amor por Ele Segundo a carne Para um conhecimento E um amor Segundo o Espírito Se formos de verdade Irmãos e irmãs de Jesus Deveríamos ser Bem parecidos com Ele E sendo que os irmãos Assemelham-se Por terem a mesma cara O mesmo jeito Assim também nós Para sermos irmãos de Jesus Devemos em tudo Assemelhar a Ele Pensemos neste instante Nos nossos irmãos Em que nos assemelhamos Em que somos diferentes deles E aqui vai mais Um conjunto de perguntas Como era Jesus E como somos nós Como sou eu O Evangelho Faz-nos o retrato de Jesus Apresenta-nos O seu rosto A sua pessoa A sua identidade O Evangelho Recorda-nos As suas palavras O seu pensamento O seu projeto de vida Adentrando-nos No Evangelho Descobriremos Como era Jesus E perceberemos As semelhanças E diferenças Que existem Entre nós e Ele Perguntamos-nos Temos nós O mesmo pensamento De Jesus Os mesmos gostos O mesmo jeito E estilo de vida Dele Temos os mesmos Olhos de Jesus A transparência De seu olhar Para vermos Como Ele vê E percebermos Em cada situação De pessoa A sua presença A sua ação Amorosa Temos o mesmo coração De Jesus Sua mesma sensibilidade E compaixão Sua mesma delicadeza E carinho Para sentirmos Como vermos E nos envolvermos E nos envolvermos Como Ele Temos as mesmas Mãos de Jesus Para acolher Para abençoar Repartir Com a sua mesma Largueza E transbordante Generosidade Para curar E sarar As feridas Dos corações Temos Temos a mesma Atenção E a mesma Abertura De Jesus Incluindo E valorizando A todos Nos relacionando Com todos Com sua Mesma Simplicidade Temos a mesma Disponibilidade De servir Como Jesus A mesma Prontidão De entrega A sua Mesma Fidelidade Temos a mesma Coragem De falar Que Jesus Tinha A sua Liberdade De agir Sua firmeza Fortaleza E vigilância Na hora Da tentação Temos uma Intensa E contínua Vida De oração E de intimidade Como Jesus Sua prontidão Em fazer A vontade Do Pai Fazendo-se Pobre Pequeno E humilde E o último E o menor De todos Quem fica Longe De seus Pais E seus Irmãos Vai adquirindo Posturas Diferentes Estilo De vida Diferente Nós Assemelhamos As pessoas Com as quais Convivemos Pois recebemos Delas Impulsos Motivações Exemplos Devemos Devemos Reconhecer Com humildade Que são Muitas As nossas Diferenças Com Jesus E poucas As semelhanças Com Ele Por que As semelhamos Tão pouco Com Jesus Quais as causas De termos Rostos Atitudes E sentimentos Tão diferentes Dele Aqui vai o nosso Compromisso Preciso Eu E cada um Reconhecer Jesus No irmão Que encontro No dia a dia Converso Converso Com Jesus E pergunto Lhe Por que O meu rosto É deste jeito Peço Lhe Que transforme O meu rosto Que sacie E alimente O meu coração E a minha mente E o corpo Todo Com o seu olhar E a sua palavra De vida Senhor É eterno O vosso amor Por todos nós Dentro Do vosso Pensamento E do vosso Coração De pai Desde toda A eternidade Estava a vontade Sábia Perfeita Fiel E santa De nos criar Para a comunhão Na vossa vida Por meio Do vosso filho No Espírito Santo Nos criastes Para vós E o nosso coração Está inquieto Até que Não repose Em vós Na fé Reconhecemos Que nos escolhestes Em Cristo Nos predestinastes Para sermos Como Jesus Antes mesmo Da fundação Do mundo Mediante as maravilhas Da vossa graça Chegada a plenitude Do tempo Nos enviastes O vosso filho Nascido de mulher Para viver Connosco Trabalhar Com mãos Humanas Amar Com o coração Humano Pensar E agir Com consciência E vontade Divina E humana Sendo em tudo Um modelo De vida Para nós Ó Pai Por intercessão De Maria Nossa Senhora De Nazaré A vossa filha Predileta Que é a mãe De Deus E esposa Do Espírito Santo Alcancemos A graça De chegarmos Até o fim De nossas vidas Sendo Como Jesus E vivamente Eternamente Como Jesus E Maria Na vossa glória Amém Deus Pelas mãos De Maria Abençoe a todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém